Os investimentos de todos os fundos de pensão são regulados por uma resolução do Conselho Monetário Nacional 3792 de 2009. Nessa resolução constam seis segmentos de investimentos. Renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior, imóveis e empréstimos aos participantes. Atualmente a fundação faz investimentos em quatro desses segmentos. Só não são investidos hoje recursos em imóveis e também não em empréstimos aos participantes. No caso dos empréstimos, a fundação já vem analisando o caso e até o final desse ano nós teremos novidades para apresentar. Dos outros quatro segmentos, o principal deles é o segmento de renda fixa, com aproximadamente 90% dos recursos da fundação. Esses recursos estão basicamente alocados em títulos públicos federais, a maior parte deles indexados a índices de preço, as chamadas NTNB, também em títulos prefixados, letras do Tesouro Nacional e uma parcela investidos em CDI via fundos de investimento. No caso da renda variável, que consta aproximadamente 2,5% dos recursos da fundação, nós temos dois fundos de investimento, um do Banco do Brasil e um da Caixa Econômica Federal. Já no segmento de investimentos estruturados, com pouco mais de 3% dos recursos da fundação, nós aplicamos em um fundo de investimento multimercado do Banco do Brasil. E finalmente, no caso dos investimentos no exterior, nós aplicamos em três fundos de investimento diferentes. Um deles, da Caixa Econômica Federal, ligado ao BDR nível 1. BDR são ações americanas negociadas no mercado brasileiro. Também aplicamos em outros dois fundos de investimento no exterior, que aplicam em ações ao redor de todo o globo. importante destacar, principalmente, que os recursos da fundação são geridos de uma maneira bastante conservadora, ainda de forma cautelosa, e que o nível de risco assumido vem se elevando gradativamente de uma maneira cautelosa, com vistas a preservar sempre ganhos da fundação em relação aos seus investimentos acima da inflação. Nos últimos dois anos, anos, por exemplo, as rentabilidades foram sempre superiores a 7% além da inflação. E na média dos últimos quatro anos, foi IPCA mais 5,25 ao ano. Então, a rentabilidade alcançada nos últimos quatro anos foi bastante elevada, com baixo nível de risco. E na média dos casos, foi e batmanção nos últimos sete, é o trabalho delivered ao